Bom dia, que bom estar com você. Já tomou café? Tá em jejum? Bem, você vai se alimentar agora da palavra de Deus. E nós vamos ter o nosso bom dia com oração. Eu vou orar por você daqui a pouco. Por isso eu te peço uma coisa, vai escrevendo aqui os seus pedidos e daqui a pouco a gente vai estar orando por cada um desses pedidos. Tá ok? Bem, eu quero compartilhar com você um texto da palavra de Deus. E esse texto está no Salmo 4, versículo 4. Salmo 4, versículo 4. Diz assim, Deixa eu te perguntar uma coisa. Você fica chateado de ficar perturbado? Você fica chateado de às vezes ficar meio enfraquecido espiritualmente? Você acha um absurdo que em algum momento você questione os rumos da sua vida e por que Deus não agiu ainda e não fez um milagre? Você acha um absurdo que em algum momento você perde até a vontade de orar e de ler a Bíblia? Deixa eu te falar, o texto do salmista no capítulo 4 vai dizer, pertubai-vos e não pequeis. O texto está abrindo uma possibilidade que a gente pode ficar abalado, que a gente pode ser enfrentado, angustiado e ainda assim manter a nossa visão de Deus, manter a nossa expectativa em Deus. Querido, ter um sentimento humano em algum momento não faz de você a pior pessoa do mundo. É normal que a gente se sinta prejudicado, se sinta desestabilizado por situações da vida. Agora, por que você ficou chateado? Você agora vai viver em cima da sua chateação e isso vai se tornar uma raiz de amargura? Aí já é outro problema. Ele diz, pertubai-vos, mas não pequeis, falai com o vosso coração sobre a vossa cama. Cama, o lugar mais íntimo da nossa casa. O banheiro, alguém vai na tua casa, você até fala, pode usar o banheiro ali. Mas a tua cama, não. A tua cama é o lugar da tua intimidade. É o teu lugar mais reservado. É o teu lugar mais distante de tudo e de todos. Você não convida todo mundo para ir para o teu quarto e te ver de pijama. Não! Ele está dizendo, olha na tua cama, na tua cama. Fala com todo o coração. Sozinho lá com Deus, fala o que está na tua alma. Abre o teu coração. Rasga o teu coração. E deixa Deus ouvir o que você realmente está sentindo. Deus te conhece. Deus te ama. Deus sabe que você está perturbado, está chateado, está angustiado. Está achando um absurdo alguma coisa. Deus não fica chateado de você ter um pensamento, um sentimento. O que Deus não aceita é você transformar isso num processo de revolta, de falta de fé, de desestabilidade da tua comunhão com Deus. Aí não. Aí Deus diz, eu não tenho que provar mais nada. Eu já tirei ele das trevas para a luz. Eu já abri tantas portas para ele. Eu já dei tantas coisas para ele. Eu tenho dado tantos milagres, tantas fontes de suprimento. Vai continuar duvidando até quando? E aí é interessante que o salmista diz, oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Ou seja, ainda que não esteja entendendo o que está acontecendo, ofereça uma vida de justiça. Ofereça uma vida santa, ofereça uma vida digna, ofereça uma vida de comunhão com a palavra de Deus. Ofereça uma vida de expressão, de amor a Deus. E confie que Deus virá em teu favor. Não é maravilhoso isso? Nós vamos orar agora. Nós vamos orar agora crendo nisso. Que nós vamos oferecer sacrifício de justiça, vida santa, vida pura, vida em Deus. E nós vamos viver algo inacreditável com Deus. Vamos lá? Eterno Deus. Deus de amor infinito. Às vezes a gente fica um pouco perturbado, angustiado, enfraquecido. Talvez alguém que está me ouvindo agora, Senhor, está bem assim, desse jeito. Porque tem um sonho, tem um projeto e as coisas não estão indo muito bem. Fez uma sociedade e a coisa não está indo muito bem. Tem uma ação na justiça e a coisa não está indo muito bem. Recebeu um convite, aceitou e as coisas não estão indo muito bem. Começou um relacionamento e as coisas não estão indo muito bem. Senhor, a gente fica um pouco perturbado. Porque somos de carne e osso. Somos frágeis. Mas no nome de Jesus eu te peço. Que a gente repreenda a cilada do inimigo de roubar da gente a fé. De roubar da gente a atitude de justiça. De roubar da gente a comunhão com Deus. Não, Senhor. Nós não aceitamos isso. Nós queremos que um novo tempo se inaugura sobre nós. Nós queremos que a tua bênção está sobre nós. Nós queremos que o teu milagre está sobre nós. Nós queremos que temos que agir da maneira correta e esperar do Senhor, no teu tempo, uma provisão. Mas que o Senhor não vai falhar. Ah, não vai falhar não. O Senhor nunca falhou. O Senhor nunca falhou. A gente tem que amar a nós mesmos. A gente tem que ter um respeito próprio. Mas, Senhor, nada disso se compara ao teu amor por nós. O Senhor é grandioso em perdoar. O Senhor é amoroso em dimensão infinita. O teu amor é incondicional. Então, Senhor, nós vamos ter um dia de bênção. Um dia de conquista. Nós cremos na tua manifestação de toda a graça, de toda a bênção sobre nós agora. E eu, ó Deus, repreendo toda a articulação do mal, toda a iniciativa do inimigo para romper na gente a fé e a ousadia de uma vida em Deus. Nós vamos para o trabalho, nós vamos para os negócios, nós vamos para a família, nós vamos para a situação de saúde. Nós vamos agora com fé. Esse dia é um dia que o Senhor nos reservou. E no nome de Jesus nós oramos e tomamos posse das bênçãos. Amém e amém. Muito obrigado por esse tempo com você. Muito obrigado pelo teu carinho. Muito obrigado pelo teu like aí no vídeo. Muito obrigado pelo teu comentário também. Se você não se inscreveu, se inscreva no canal. Fala para todo mundo, porque todo dia nós temos um bom dia com oração. E eu quero ver milhões de pessoas orando conosco a cada dia. Que Deus te abençoe. Fique na paz. Amém. Há muitas pessoas que ainda não entendem o dono de profecia. E esse texto é o tempo inteiro profecia. Profecia, profecia. Não foi um discípulo que falou, Paulo, não vai não. É a igreja, é a comunidade. Não sei se um, dois, três, quatro, cinco. Mas diz o texto que eles, uma grande parte ou todos os discípulos ali em tiro. Eles estão tão conectados com o Espírito Santo de Deus. Que eles percebem que se Paulo for Jerusalém. Ele vai passar por situações terríveis. Às vezes, temos pessoas que falam coisas legais. Eles ensinam a Bíblia, mas eles se metem em cada furada. Eles se encantam com pessoas erradas. Eles acreditam em quem não devem. Eles namoram gente ruim. Eles acreditam em fofoca sem fundamento. Eles fazem sociedade empresarial com pessoas desonestas que os roubam depois. Eles se metem em acordos desnecessários. Sabe por quê? É porque não tem sensibilidade espiritual. Eles estão tomando ações na vida sentimental, financeira, profissional. Sem ouvir o Espírito de Deus. Eles fazem e depois dizem, Deus abençoa o que eu decidi. E não é assim que a banda toca. Para quem tem o Espírito de Deus dentro de si. Na verdade, quando ele falou que ele ia falar comigo. Eu falei, meu irmão, eu estou cheio de gente falando aqui agora. Você pode falar aqui com o pastor, um dos pastores da equipe. Humildemente. O profeta tem que ser humilde. Aí ele foi e falou ali com o pastor da nossa equipe. Daqui a pouco o pastor da nossa equipe veio com o olho arregalado. Falou assim, acho melhor se eu falar com ele. Aí nós fomos para perto daquela porta lá. Chegou ali e ele me falou, pastor, o que Deus está me incomodando é isso, isso. Irmão, eu tinha falado para minha mulher o que Deus tinha me falado. Ele usou as mesmas palavras. O que eu senti, o profeta confirmou. Ou você ouve, é a confirmação. Agora, viver da boca dos outros é preguiça espiritual de não ouvir da boca de Deus. Você precisa ouvir a voz de Deus. Você precisa de intimidade com Deus. O caráter profético está sobre a igreja. Deus usa a tua boca. Mas você tem que estar sintonizado com o céu. O que você tem que estar sintonizado com o céu.